No setor de oficinas da QNO 8, barra 16, setor O, em Ceilândia, os moradores denunciam que a iluminação pública lá deixa a desejar e, ó, é só um sonho, olha aí. Aqui, ó, próximo ao setor de oficina, saída da expansão, QNO 8, barra 16, né, que é o setor de oficina. A expansão do setor, ó, mano, olha a escuridão que tá aqui, vou desligar os farolos pra vocês verem. Ó, é isso aqui, ó, tá escuridão, então quem atravessa aqui a pé à noite, olha o tiozinho aqui, ó, nem deu pra ver aí, ó, agora que a gente tá vendo ele aqui, ó. Então a galera costuma fazer caminhada aqui, ó, tá escuridão, inclusive, ó, tem carro velho aí, e é isso. Alô, Ceb, a gente paga muita energia aí, viu, a gente paga a conta de energia muito alta, pra ficar no escuro. Pois é, e aí, a nossa produção entrou em contato com a Ceb, a empresa informou que vai enviar uma equipe até o local para verificar o que está acontecendo. Enquanto isso, meu filho, aguarda que não vai ter luz por aí, nem tão cedo, só a esperança de uma luz no fim do túnel.